E aí galerinha, aqui é MythPR e hoje eu vos apresento Siegfried, um dos guerreiros deuses de Asgard Saga que é filler, porém que rapaziada gosta muito, eu também curto bastante a saga de Asgard Primeira peça lançada X da bandai da saga Asgard, é o Siegfried Tá pra vir um Hagen aí de Merak, devo pegar também provavelmente E vamos lá aqui mostrar a caixa, esse que pra muitos é um dos favoritos, ele, o Bado, o Shida aí É meu favorito também, o Siegfried, a bandai já começou já, violenta, já mandando Eu não ia colecionar a cara de Asgard, não ia Mas quando eu vi esse Siegfried aqui não podia deixar passar não A peça tá muito bonita, muito bonita, pelo que eu vejo em fotos, em vídeos, etc, tá muito bonita A caixa dela é bem diferente, né, das outras, é muito bonita também Dá pra ter o dragão aqui, né Estrela Alfa, de Dub, Siegfried O galera meio que falou o nome dele errado, eu também devo estar falando, né, Siegfried É, vamos lá, aqui vem os rostos dele, né, aqui na caixa Mostrar as poses, vem cinco faces, pelo jeito, cinco faces Né, aqui o object dele, que é muito lindo, tô com vontade de montar esse object, mas Na review aqui, não vou montar não, vou ser sincero, não vou montar ela aqui não Mas talvez depois eu monte, boto algumas fotos dela lá no Instagram, né, a galera que segue lá vai ver Aí vamos lá, aqui tá ele na caixa, bem bonita Aqui em cima dela, embaixo é o lote japonês, né, não tem o selo ali na Pisa, né, não tem O lote vai demorar chegar um pouco, o lote BR, mas não quis esperar não Então, é, vamos abrir aqui a caixa, né, eu tirei o durex já E aí, vamos lá Deixa a caixinha aqui do lado, aqui, né Deixa a caixa aqui Tá aqui o manual dele, né, pra montar o object, que a armadura não precisa, né Não sei se você for bem iniciante aí, né, nos Coffee Myth, né Mas depois tudo é um padrão de montar, bem fácil, né Aqui tá o primeiro blister, que vem um corpo, né As faces do Ziegfried, tá Tá idêntico, tá idêntico Tá fiel demais esse rosto Tá muito parecido mesmo aqui, tá perfeito Vem as mãozinhas dele, né, três, seis mãos aqui Mais as duas vermelhinhas lá com ele Que é do sangue do dragão, né Tem mão dando dedada aqui, apontando Mão entreaberta, punho fechado Então tem várias aqui, tá fazendo várias poses com ele Corpo dele, né, avermelhado Vamos lá, segundo blister Vem a maioria das peças da armadura, né Deixa eu ver aqui Que aparentemente tudo é metal, menos o... Nesse protetor aqui de pança aqui dele, da barriga aqui, do abdômen, né O protetor do abdômen é de plástico O restante parece aí de metal Pode ser que é ombreira também, né Não sei, né Vai saber, é bandar Deixa eu ver aqui Terceiro blister O object Com os elmos, né Tem um elmo aqui O outro elmo Na verdade, as duas cabeças do dragão, né Uma é o elmo O outro é a ombreira dele A ombreira direita, né Do Ziegfried Tá aqui Nossa, muito bonito o object, né Tentar mais tirar essa iluminação Um pouco mais pra trás, né Muito bonito o object Tá aqui a safira de Odin Nossa, dá muita vontade de montar esse object Mas vou me controlar É, aqui vem E o quarto blister, né Que vem a capa dele aqui, branca E a cauda ali do dragão Essa capa eu não vou usar Não lembro o Ziegfried usar isso Se alguém lembrar e me corrija Se tiver algum momento que ele usa Eu não lembro, né Vou ver se maratona de novo a Asgard Depois de anos, luz Um tempo que eu não assisto a Asgard, hein E vou ver aí se ele usa a capa Mas pelo que eu lembro, não uso, não Então é isso aí, galera Vou abrir aqui os blisters Vou mostrar tudo mais detalhado Bom, aí estão os quatro blisters, né Do Ziegfried, abertos agora Eu não lembro de ter um Clothamif tão durecado quanto esse aqui Mas muito durex Tava bem difícil abrir isso aqui, hein Tá aqui os extras dele, né Já mostrei as mãozinhas dele As faces do Ziegfried Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui melhor, né Tem face Aqui vem com ele a séria Dente encerrado ali Gritando Né Outro gritando ali Lindo pro lado E com carinha ali de De confiante, né De deboche Vem os dois cabelos dele, né Isso aqui É que eu vou deixar Aqui é aquele de lado, né Mostrar aqui Que é aquele de lado Que é o mais bonito Pra mim Tem que ficar ali no ombro dele E as faces ali, né E as mãozinhas aqui, né As faces, já falei Ih, tá bem completo Esse Ziegfried aí Vou mostrar mais a armadura aqui agora Sem os plásticos do blister, né Olha a cor disso Tá muito bonito, hein Essa armadura aqui Tá linda O problema dessa cor, né É o descasco e dano, né Descasca muito fácil Mas a cor é muito, muito bonita A pintura tá linda Eu vou mostrar aqui o O Ziegfried, né Tá bom Tá aqui o Ziegfried Ziegfried, né Tá aqui o Ziegfried Tá bom O nome dele também é vermelho também Que é o nome de sangue, né Que tem matado os dragões O dragão que ele matou Tá aqui o corpo É padrão dos X, né A articulação é só a mesma Tá tudo aqui aparentemente Bem rígidozinho Eita aqui o pé dele, né Os pezinhos, o corpo Tudo certinho Tudo bonitinho Tudo no lugar Vou montar ele Vou montar a perna Vou mostrar como que fica A articulação com a perna Vou montando em Daquele mesmo jeito, né Em parcelas, né Calma aí que já volto Bom Perna aqui montada Agora a dele Essa peça tá com Muito óleo Muito óleo mesmo Que vem Tá escorregando bastante Pra montar Mas não tive dificuldade não As peças encaixam direitinho Tá bem rígido, né Ó Tá bonita a coloração A pintura A articulação até agora Não tem problema algum, né Aqui na pontinha do pé também Só pra mostrar essa articulação logo Ele mexe aqui a pontinha A joelha abre e fecha As articulações Até agora problema algum Tá bonita A cor é bonita Olha isso Tá bem fácil de montar E essa aqui tá com mais óleo Do que Isaac Muito mais Eu acredito também Que tá com bastante óleo, né Pra quem não sabe Esse óleo é da Bandai É pra Não entrar em atrito Sua mão áspera, né Não raspar as As peças Pra não perder a tinta Com mais facilidade Não descascar, né Então a gente bota seu óleo aí É pra ajudar, né Enfim, tá aqui A cor tá bonita Vamos lá Vou agora pro braço, né Vou montar o braço E vou mostrar como que fica Bom, voltando aqui Os braços agora montados, né Lembrando que até agora Tudo que eu montei É de metal Porém Essas ombreiras Sub-ombreiras aqui, né Elas são de plástico Elas são de plástico E diferente do Mu e do Shaka Que se eu não engano São de metal, né Aí eles ficam Uma ombreira por cima Do Mu fica aquele chifre Escondendo, né Do Shaka Fica aquela ombreira Grande lá A fixa móvel E ele vem com um detalhezinho Aqui, ó No braço Que ele dá pra ver Vai muito Não dá nem pra Não dá pra ver não, véi Sério Eu tive que reparar muito aqui Pra poder ver Esse detalhe do braço A câmera não vai pegar Vou nem mostrar As articulações Continuam a mesma coisa, né Não atrapalham em nada Dá pra mexer tudo O braço Até agora Tá bem bonito Esse braço dele é muito lindo A coloração dela, né Madura O design Tá muito 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 top É Que é roxo, né Dá pra ver que é roxo Que é um azul mais escuro Né E vamos lá Vamos montar aqui Esse Ziegfried restante dele Vou botar uma pose aqui dele Vou mostrar como que ele vai ficar agora Montado final mesmo Põe um Ziegfried aqui Montado agora, né 100% É Tem nem o que falar, né Olha esse elmo aqui Olha esse elmo Os dois elmos servem, né Tanto um pro outro Dá pra substituir outro de boa Parece ser idênticos O que fica aqui no ombro dele O que tá na cabeça Tá excelente Tá muito bonito Valeu muito a pena Porém Essas costas aqui dele Foi uma merda Montar isso Sério Estressei demais E o pior de tudo Foi o pino do saiote dele Cara Que desgraça Montar esse pino da saiote Eu odeio saiote Do escuro Fumir com esse pino Odeio É difícil montar Mas isso aqui Foi escuro achadamente Pra mim é difícil Entendeu? É um conselho Pra montar o saiote Geralmente eu monto Esse abdômen primeiro, né No caso do Quem pegar aqui O zig frit, cara No caso Monte primeiro o saiote Depois bota Esse Essa barriga aqui dele Nesse Procedor do abdômen Por quê? Porque o pino Se você deixar essa Se você quiser botar depois O pino Ele vai ficar resvalando Aqui na Safira de Odin E pode descascar, entendeu? A Safira é bem pra frente Então ela atrapalha o pino Eu já me liguei na hora E tirei Entendeu? Eu tirei ela Tirei o abdômen Aí sim Botei o saiote O pino Foi uma desgraça Botar, né? E depois vem as costas Que nem ficar acertando A posição aqui Pra botar essas costas Né? É E é isso aí Mas o resultado é bem satisfatório Tá muito, muito, muito Bonito Que isso, cara Né? Que peça É fantástico Essa coloração dele vermelha Que também do corpo Ajuda muito, né? Dá esse tom aqui Excelente Vamos com as articulações, né? A perna mexe de boa O saiote levanta Né? Então não vai ter problema Quanto a isso A ombreira também levanta Olha A gente levanta também Desce Um lado pro outro Não tem problema algum, né? Ó Ela sobe Então é bem de boa Botar pose nele Cabeça gira também De boa Excelente Essas costas Que eu tô falando aqui, né? É Até mexe aqui o cabelo Só que vai ficar pegando Resvalando isso aqui Isso aqui Parece que a pressão Sai à toa Mas no geral Dá pra fazer bastante pose nele Não atrapalha as armaduras, né? É uma armadura até bruta Assim Mas que não Não tem muita dificuldade Com a articulação não A articulação dele não tá Com problemas, né? Não tá Limitadas Vou botar ele na pose aqui Do lado do object dele E vou pro veredito final Aqui da peça Bom, tá aí O Ziegfried montado, né? Os extras dele Os quatro rostos O quinto que tá ali com ele Na carinha sorrindo de deboche As mãozinhas dele, né? Que são no caso Três, cinco, nove mãos A capa Os cabelos, né? As variações de cabelos O object ali Lindo e maravilhoso Eu, sinceramente Vou aproximar aqui Com esse object Tô doido pra montar esse object, hein? Esse aqui Vale muito a pena Olha isso Ele já desmontado É lindo Essa cor da asa Ele é todo de plástico, tá, galera? E aqui tá o Ziegfried, né? Montado na sua pose aqui E é isso aí É apesar de ser muito difícil Montar esse Ziegfried, né? Valeu muito, muito, muito a pena A peça é maravilhosa É excelente É uma espécie mais bonita Olha, eu vou ser sincero, hein? Acho que a peça mais bonita Que eu tenho de Cloth & Biff É muito imponente Não sei Olhando aqui por alto, né? Ele bate frente aí Com um certo marino aí Que eu tenho É, enfim A peça pra mim Recomendação aí Fica a minha recomendação Pra quem coleciona Quem quer começar Cloth & Biff Quem tem interesse Nos guerreiros deuses aí De Asgard É essencial essa peça Ela é muito, muito bonita É muito imponente O Ziegfried A pintura Vem bastante extra O object dele Tudo nele é bonito Só que lembrando, né? É A pintura não é muito Da lá das melhores, né? A banda ainda não acertou Essa pintura aí De cor diferente, né? Coisas escuras Rosto preto Como Hades Os espectros, né? Então é isso aí, galera É Essa peça é muito bonita Muito imponente Vale muito a pena ela Vai chegar o lote brasileiro Deve chegar com preço melhor, né? E eu não aguentei esperar Peguei ela logo Peça muito bonita Fantástica Fica a minha recomendação aí Eu acho que vale a pena Ter essa peça Sinceramente Tá saindo o Hagen, né? É o próximo também Deve ir muito bonito, né? Essa versão X Eu não tive a 1.0, né? Mas eu vejo ela Essa X tá muito superior, né? Tá entre aí Pra muitos É considerado o clóssimo Mais bonito Esse Ziegfried, né? Pra mim Eu vou fazer um top aí Em breve E posso adiantar aí Que ele tá fácil Fácil aí no top 3 Das figuras mais bonitas Que eu tenho E que eu já vi De Clothmiff, né? Pintura Tudo As articulações dele Não ficam limitadas Nessa peça Vou andar Sentou cheio Nessa peça, hein? Tem que elogiar Tá evoluindo bastante aí Em questão de Clothmiff E os últimos aí, né? Não os Levi Mas o que estão lançando, né? Estão acertando bastante Vou botar o Instagram aqui, né? Aí embaixo Aqui Segue lá, por favor Dê essa moral Compartilha o vídeo Deixa o like Vão lá no Facebook também, galera Na página Dá uma moral aí Comenta aí o vídeo Dê essa moral Comenta lá também no Facebook Que vocês querem ver no canal Podem pedir O próximo review Provavelmente é o Broly Full Power Vou fazer o vídeo dele E depois talvez Vou fazer um comparativo Com o de armadura Então é isso aí, galera Muito obrigado aí mesmo Valeu E até a próxima Tchau Tchau Amém. Amém.